Aptura Ganyi Aptura Ganyi Testa com os archaeological Isto é o livro Eu vou ficar naguezo Esper, não Мос se hive cansar Dora Filme, NaB To assurar Dora Filme, NaB Dora Filme, NaB Dora Filme, NaB É tudinho Esper, jánão Querippy Pra до assurar Dora Filme, NaB To assurar Dora Filme, NaB To assurar Dora Filme, NaB Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau